Música Boa tarde meus irmãos Que a graça do Pai seja sobre a vida de cada um de vocês Quero convidá-los nessa tarde ao estudo da palavra do Senhor No desejo de que encontre um lugar especial no coração daqueles que nos acompanham E meus irmãos, nessa tarde eu quero trazer essa reflexão Um dos principais motivos para fazermos missões Um dos principais motivos para fazer missões Eu gostaria de chamá-los para lermos aqui a passagem de 2 Reis capítulo 7 versículo 9 E nós vamos entender o contexto 2 Reis capítulo 7 versículo 9 diz da seguinte maneira Então disseram uns para os outros Não fazemos bem Este dia é dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã Seremos tidos por culpados Agora pois vamos E o anunciemos A casa do rei Esse texto aqui Eles estão dizendo uns para os outros Não fazemos bem Hoje é dia de boas novas Hoje é dia de evangelho Boas novas quer dizer evangelho Hoje é dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a manhã Seremos tidos por culpados Meus irmãos, esse texto aqui Nos dá-se uma motivação missionária muito grande E aqui está um dos principais motivos Para fazermos missões De uma forma geral Poderíamos pensar em três motivações A primeira Compaixão A segunda Obediência A terceira Constrangimento E eu queria pensar com vocês Em cada Não em cada uma dessas razões Mas na questão do constrangimento Da responsabilidade pessoal Qual é o contexto aqui? O contexto mostra Samaria cercada Então Samaria está cercada E no que está cercada O povo está preso Dentro dos muros de Samaria E dentro dos muros de Samaria Começou a haver falta de recursos E nessa falta de recursos Faltando alimento O alimento que tinha Ficou muito caro De tal maneira Que pela desprovisão Desses alimentos As pessoas começaram a passar fome E aí acontece aquela situação Capítulo 6 Vai falar A partir do verso 27 Que uma mulher procura o rei Dizendo assim Rei Julga a minha causa E o rei pergunta Qual é a sua causa? E a mulher diz assim Olha Minha amiga Estava com fome E eu com fome A minha amiga Me fez a proposta De matarmos o meu filho E comermos o meu filho E depois Matarmos o filho dela E comermos o filho dela Eu matei meu filho E a gente comeu E quando chegou a hora De matar o filho dela Ela escondeu o filho Então rei Julga a minha causa Meus irmãos Percebem o contexto? Esse contexto Vai nos mostrar Até onde vai A miséria humana Meus irmãos O mundo vive Numa situação De miséria espiritual A bíblia diz Que a tendência do homem É ir de mal a pior Enganando E sendo enganado É uma miséria moral É uma miséria social É uma miséria Acima de tudo Espiritual Então mostra Até onde vai A miséria do homem Chegar ao ponto De uma fome tão grande Querer comer outra pessoa Até o próprio filho Mas nos mostra Não apenas Até onde vai A miséria do homem Também nos mostra Até onde vai A maldade do homem Não apenas A sua miséria Da qual ele Muitas vezes É vítima Mas também A sua maldade Da qual Ele é sempre Culpado Essa mulher Ela não está triste Porque comeu O próprio filho A tristeza dela É porque Não está conseguindo Comer o filho Da outra Percebe até onde Vai a maldade dela A maldade dela Não é porque Ela matou O seu filhinho E acabou Praticando Canibalismo A tristeza dela A sua indignação É porque Ela queria matar O filho da outra E também Praticar canibalismo Com o filho da outra Ela quer que o rei Julgue a sua causa Dizendo para ela Assim ó Você tem o direito De matar o filho da outra E de comer o filho da outra Então essa passagem Vai nos mostrar Até onde vai A miséria do homem Essa passagem Nos mostra Até onde vai A maldade Do coração Do homem Meus irmãos Estamos entendendo Um pouquinho O contexto Para a gente perceber Uma das principais razões Para fazermos missões Aí nesse contexto O que que acontece Existia uns quatro leprosos Do lado de fora De Samaria Esses quatro leprosos Situação pela qual Eles estavam do lado de fora O leproso Tinha que ficar afastado Da sua comunidade Para que afastado Da comunidade Ele não contagiasse Os demais com a sua lepra Então eles não estavam Do lado de dentro De Samaria Do lado de fora E ali do lado de fora Eles ficavam esperando A compaixão Dos moradores de Samaria Em trazer comida Para eles Mas se lá dentro Não tinha comida Para o pessoal É claro que não mandava Também para os leprosos Os leprosos Pensaram consigo Em Samaria A gente não pode entrar Porque não tem comida Onde a gente está A gente vai morrer de fome Então a nossa opção É ir até o acampamento inimigo Que está cercando Samaria Aí eles falam Aqui a gente morre Dentro de Samaria A gente morre Então vamos arriscar No acampamento inimigo Quem sabe Nos deixam vivos Quando eles chegam No acampamento inimigo Eles descobrem Que Deus Havia entrado Com providência Que Deus havia Estendido a sua mão Sobre essa situação E os inimigos fugiram E os inimigos Fugiram com tanta pressa Que deixaram Tudo para trás Deixaram suas riquezas Deixaram seus mantimentos Aí veja Em Samaria tem fome Do lado de fora De Samaria Tem abundância Esses leprosos No primeiro momento Eles fizeram o seguinte Eles Mataram a sua fome Se fartaram Dos alimentos E começaram A guardar Os despojos Da primeira vez Pegaram despojos Guardaram Da segunda vez Pegaram despojos Guardaram Da terceira vez Quando eles foram Guardar os despojos Eles disseram Não Espera aí Está errado É o que a gente viu No versículo 9 Está errado Nós não fazemos bem Hoje é dia de boas novas E nós nos calamos Se ficarmos calados Até amanhã Seremos tidos Por culpados Perceberam então Qual é as boas novas Olha Aqui tem pão E lá tem fome Nós precisamos Ir anunciar a eles Que eles não precisam Morrer de fome Porque aqui tem pão E pão com fartura Aqui meus irmãos Tem tantas lições Para a gente tirar Uma delas Esses leprosos Eles poderiam Se deixar levar Por um senso De indignação De rancor E nesse senso De rancor Querer Privar Samaria De ser alimentada Eles poderiam pensar Olha Na nossa condição De leprosos Eles nos colocaram Para fora da cidade E na nossa condição De leproso E faminto Eles não trouxeram Comida para a gente Já que eles Não fizeram nada Por nós Nós também Não faremos nada Por eles Poderiam pensar assim Mas meus irmãos Nós precisamos entender Algo muito importante Na palavra de Deus E o que nós Precisamos entender É o seguinte Deus não nos abençoa Para que a bênção Fique apenas conosco Guarda isso No seu coração Deus não nos abençoa Para que a bênção Fique apenas conosco Deus Ele não quer apenas Nos fazer um receptáculo De bênçãos Ele também quer Nos fazer um canal De bênçãos Ele nos abençoa Para que sendo abençoados Acabemos Sendo instrumentos Dele Para abençoar A outros Esses leprosos Estavam ali Sendo alimentados Não apenas Para que eles Não morressem Esses leprosos Estavam tendo Fartura Para poder canalizar Essa fartura As pessoas De Samaria Meu irmão Guarda isso No seu coração Deus não te abençoa Para que a bênção Fique apenas em você Deus te abençoa Para que por meio De você Outros também Sejam abençoados Nós devemos ser Não apenas Receptáculos Das bênçãos Nós precisamos ser Canais Das bênçãos Do Senhor Veja se não é assim Na Bíblia Deus quando chama Abraão Deus fala Abraão Eu vou te abençoar E por meio de ti Serão abençoadas Todas as famílias Da terra Abraão será abençoado E por meio de Abraão Os outros também Seriam abençoados Quando Pedro Ele passa a noite inteira Pescando E não pega nada O Senhor No outro dia Produz Uma pesca Miraculosa E depois de Pedro Ter os seus barcos Cheios Ele começa A sinalizar As outras pessoas Para que venham Buscar peixes Também Porque não foi só ele Que pescou a noite inteira E não pegou nada Os outros também Estavam carentes De peixe Agora que tem Fartura para ele Ele vai compartilhar A fartura Com as demais pessoas O Senhor Nos abençoa Para que por meio de nós Outros também Sejam abençoados O Senhor quer fazer de nós Não apenas um receptáculo Das bênçãos Mas também um canal Para que essas bênçãos Alcancem a outras É o que esses leprosos Estão entendendo Não fazemos bem Nós não fazemos bem A gente está aqui Farto A gente está aqui Cheio de alimento Enquanto as pessoas Lá estão famintas Se nós nos calarmos Até amanhã Seremos tidos Por culpados E aqui meus irmãos Uma motivação Baseada Em compaixão Sem dúvida Mas uma motivação Baseada também Em constrangimento Pensa bem nisso Seremos tidos Por culpados Culpados de que? Culpados de que? Que eles estão dizendo Vamos pensar no contexto Houve algo fatídico E notório Lá em Samaria O que foi fatídico E notório? Uma mãe Ter matado O próprio filho Para comer Meus irmãos Vamos lembrar Como é que foi a situação O rei estava passando Sobre os muros Lugar público E a mulher do pátio Ela grita Para que o rei ouça Então no lugar público Ela está gritando Foi do conhecimento Do rei Mas se tornou também Conhecimento de todos Que estavam ali em volta Então isso que a mulher Falou Se tornou público E vamos concordar Que uma notícia Como essa As pessoas acabam Falando umas com as outras Esses leprosos Do lado de fora Eles tomaram conhecimento Do que estava acontecendo Em Samaria Até onde estava indo A miséria Da fome A ponto de uma mãe Matar o próprio filho Aí eles estão dizendo Aqui no verso 9 Olha Se nós nos calarmos Até amanhã Seremos tidos Por culpados Culpados de que? Eles estão dizendo assim Olha Até hoje Quando mataram Crianças Lá em Samaria Para comerem Olha Foi algo Que nós lamentamos Mas que nós Não nos sentimos Responsáveis Porque nós não Tínhamos solução Para esse problema Até hoje As crianças Que morreram lá Por causa de fome Sejam tendo sido Assassinadas Sejam morrendo Por inanição Não foi culpa nossa Porque nós não Tínhamos solução Para esse problema Mas se nós Esperarmos Até amanhã As pessoas Que morrerem Daqui para frente Nós seremos Responsáveis Nós seremos Tidos por culpados Até agora há pouco Nós não tínhamos Solução Para esse problema Nós não tínhamos Resposta Mas agora Nós encontramos A solução Nós encontramos A resposta A partir de agora As pessoas Que morrerem De fome Em Samaria Nós seremos Responsáveis Se nós não avisarmos Nós seremos Responsáveis Se nós Nos calarmos Meus irmãos Esse aqui é um princípio Um motivador Para fazermos missões A responsabilidade Pessoal De cada crente A Bíblia É categórica Ensinar isso Lá em Ezequiel E também em Jeremias É dito Que se alguém Estiver em perigo E o Atalaia Vendo o perigo Não falar nada A pessoa em perigo Vai morrer Mas o sangue Será cobrado Das mãos do Atalaia Mas se a pessoa Estiver em perigo E o Atalaia Anunciar Ainda que a pessoa Morra O Atalaia É inocentado Porque a função Do Atalaia É avisar A função Do Atalaia É advertir A visão Do Atalaia É despertar As pessoas Para o perigo E então Procurar Solução Para esse perigo Se o Atalaia Se cala As pessoas Que sofrerem Culpa do Atalaia Se o Atalaia Anuncia Ainda que as pessoas Sofram O Atalaia Está inocentado Meus irmãos A partir do momento Que nós somos salvos Nós precisamos entender Essa função Paulo disse O amor de Cristo Nos constrange Nós precisamos entender A responsabilidade pessoal Na obra missionária A responsabilidade pessoal No evangelismo Em anunciar As pessoas Que existe Solução de Deus Para a miséria Do coração Delas Esses homens Estão dizendo Se ficarmos calados Até amanhã Seremos tidos Por culpados Culpados de que? Culpados das pessoas Que morrerem De fome De inanição A partir desse momento Meus irmãos Observem como é que A Bíblia Ela insiste Em nos trazer Esse princípio Observem como é que A Bíblia Insiste Em mostrar Esse fator Abre por favor A sua Bíblia Em provérbios Capítulo 24 Provérbios 24 O versículo 10 Vai nos mostrar Esse mesmo fator Provérbios 24 Versículo 10 Desculpe Versículo 11 Diz assim Livra Os que estão sendo Levados para Morte E salva Os que cambaleiam Indo para serem Mortos Olha a responsabilidade Livra Livra Salva Olha Está colocando Sobre a pessoa Essa responsabilidade Esse constrangimento E no verso 12 Diz assim Se disseres Não soubemos Se você der a desculpa Eu não sabia Que as pessoas Estavam indo Para serem mortas Eu não sabia Que existe um inferno Eu não sabia Que a salvação Em Cristo Se disseres Não soubemos Não o perceberá Aquele que pesa Os corações Será que Deus Não vai sondar O coração da gente E continua dizendo Não o saberá Aquele que atenta Para tua alma Será que essa desculpa Será que essa desculpa Vai convencer Deus Será que essa desculpa Vai convencer o Senhor E continua dizendo E não pagará ele Ao homem Segundo As suas obras Meus irmãos Olha Deus vai tratar Conosco Deus vai tratar Com a sua igreja Deus vai tratar Com seus filhos A sua inércia O seu Descomprometimento A sua frieza E insensibilidade Para com o fato De que tem pessoas Famintas Tenta entender Aquela realidade De Samaria A fome tamanha A ponto de uma mulher Mamãe Matar o seu filho E comer o seu filho Meu irmão Tenta imaginar Como é que é a miséria Do coração do homem Desesperado Falta de Jesus Falta de esperança Falta de perdão E de refrigério Tenta imaginar isso Tenta considerar A realidade De um inferno Eterno Onde Jesus Descreve com choro E ranger de dentes Onde Jesus Fala que é O seu bicho Nunca morre O fogo Nunca apaga Tenta entender O que é isso E que isso Venha te sensibilizar Despertar no seu coração Compaixão Mas que isso Também venha Te incomodar Despertar em você Constrangimento A responsabilidade Pessoal Eu não posso viver A minha vida cristã Sem entender A necessidade A responsabilidade O compromisso De apoiar A obra missionária De falar De Jesus Cristo E me esforçar Para que o nome De Cristo Seja conhecido Não por uma necessidade De Cristo Mas por uma necessidade Do homem Sem Cristo Meus irmãos A palavra de Deus Coloca isso Diante de nós Nós precisamos Realmente ser constrangidos Como o apóstolo Paulo foi Nós precisamos Ser movidos Por compaixão Como foi movido Jesus Cristo E insistindo Neste ponto Me permita aqui Fazer uma última Comparação Jesus Cristo Ele vai contar A parábola Do bom samaritano E na parábola Do bom samaritano Está ali um homem À beira do caminho Semimorto Passa primeiro Um sacerdote O sacerdote Passa de largo O sacerdote Vê Mas o sacerdote Não se importa O sacerdote Não se constrange Ele não entende Que ali é uma responsabilidade dele Passa o levita O levita Olha E ele não se importa Ele passa de largo Ele não entende Aquilo como uma responsabilidade dele Sem querer Pregar sobre esse texto Mas só para a gente entender Olha O texto fala Que era de Jerusalém Para Jericó O que acontece O sacerdote E o levita Eles tinham responsabilidades Religiosas Em Jerusalém Eles moravam Na cidade deles E quando chegava O turno deles Eles tinham que ir A Jerusalém Prestar os serviços Religiosos Aí o sacerdote Ele volta De Jerusalém E quando ele vê O homem Caído à beira do caminho O que ele pensa consigo Meu compromisso É em Jerusalém Minha responsabilidade É em Jerusalém Eu cumpri em Jerusalém Os meus deveres Saí de Jerusalém Tenho mais compromisso nenhum Não tenho mais responsabilidade nenhuma E passa de largo Ele não se constrangeu Ele não sentiu A responsabilidade pessoal Ele não foi levado Por compaixão O levita Da mesma forma Ele tinha funções Religiosas Em Jerusalém Ele está voltando Agora Ele quer ir para a casa dele Ele quer ver a esposa Quer ver os filhos Ele quer descansar Ele não se importa Com o que acontece Fora Dos seus deveres Em Jerusalém Meu irmão Puxemos para a realidade Não é assim Que as pessoas Têm vivido Como se fossem Apenas esses sacerdotes E levitas Dessa parábola A gente recebe Nosso salário A gente paga Nossas contas A gente cumpre As nossas responsabilidades Pessoais E a gente não se importa Com o que está acontecendo Fora dessas responsabilidades E a gente não se importa Com a obra missionária A gente não se importa Com o evangelismo A gente não se importa Com aqueles Que estão caídos À beira do caminho Precisando de cuidado Precisando de salvação Meus irmãos Entendamos isso O Senhor nos salvou Não apenas Para que nós vamos Para o céu O Senhor nos salvou Para que sejamos Instrumentos dele Na salvação de outros O Senhor nos alcançou Para que nós sejamos Instrumentos dele Para que outros Também sejam alcançados A Bíblia fala Que o samaritano Ele seguiu O seu caminho Ele não estava Indo de Jerusalém Para Jericó Ele nem ia Jerusalém Jerusalém para ele Não tinha nenhum Significado religioso Não significado espiritual Ele não estava fazendo Uma viagem religiosa Ele só seguia O seu caminho E ele olha Aquele homem Semi-morto E o texto fala Que ele se move De íntima compaixão Ele se constrange Ele se incomoda A ponto de assumir Uma responsabilidade Individual E direta Com aquele homem Ele se aproxima Do homem E meus irmãos Ao se aproximar Ele assume compromissos Ele leva o homem Uma hospedaria Ele paga A despesa Do homem E ele diz Para o hospedeiro O que faltar Voltando Eu acerto Com você Meu irmão Obra missionária Envolvimento Com o serviço Do reino Nós precisamos Ser motivados E uma das motivações É a compaixão A outra motivação Que caminha junto É o constrangimento Nos constrangemos Nos compadeçamos Nos desafiemos A ter um envolvimento Direto Constante Com a obra missionária Com o serviço Do rei E meu irmão Eu posso dizer Para você Sem dúvida Nenhuma Não existe Um trabalho Mais necessário E também Não existe Um trabalho Mais recompensador Não existe Um trabalho Mais necessário Mas também Não existe Um trabalho Mais gratificante Eu creio Eu creio Sinceramente Que uma das bênçãos Da eternidade Uma das bênçãos Da glória eterna Vai ser você Poder olhar no céu Pessoas Que ajudaram você A chegar ali Haverá no seu coração Gratidão E também olhar Pessoas Que você ajudou A chegar ali Haverá no seu coração Um senso de realização Tudo isso Nós Transferiremos Ao Senhor Para a glória Do nome dele Mas meus irmãos Nós na eternidade Eu creio Que uma das bênçãos Será esta O senso de gratidão Por pessoas Que se envolveram Na minha salvação E um senso de realização Por ter tido o privilégio De contribuir Para que outros Estivessem ali Para que outros Não estivessem no inferno Mas estivessem agora Na glória Na presença do Pai Valorizemos isso Honremos isso Eu fico imaginando Que esses deprosos Depois dessa história Eles estavam felizes Eles estavam felizes Não apenas Por terem alimento Não apenas Por terem guardado Despojos Mas eles estavam felizes Por ver Samaria Não mais Passando pela sua miséria Não mais Tendo pessoas Morrendo de fome Crianças sendo mortas Meus irmãos Tenhamos essa realização De sabermos Que a nossa salvação Não está sendo Apenas Para o nosso benefício Apenas Mas que a nossa salvação Está sendo um instrumento Para o benefício De tantos outros Que a bondade do Pai Fale aos nossos corações Que cada um de nós Nos desafiemos E diga no seu coração A partir de agora Eu serei um ofertante Direto para missões Não é apenas Que eu vou entregar dízimo É que eu vou ofertar Para missões A cada mês Diga isso no seu coração Eu vou adotar missionários Eu vou me envolver Com o evangelismo Eu não serei apenas Um receptáculo Eu também vou ser Um canal Das bênçãos Do Senhor Que essa palavra Te leve ao envolvimento Que essa palavra Te leve ao compromisso Que essa palavra Abençoe o seu coração E por meio disso Venha abençoar O reino de Deus Um carioso abraço Muito obrigado Pela sua atenção O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus Amém.